Sonho com a cidade gloriosa De brilho e beleza sem par Ao transpor os portais da cidade Os anjos me esperam a mim Para conduzir-me pelas mansões Então direi, eu quero ver Cristo Pois foi pohinho que é nem morrer Os anjos me esperam a mim E eu me cantando glória Ao transpor os portais da cidade Meus amados Cantaremos pelas ruas do céu Oficina não sei descrever Eu verei Então direi Eu quero ver Cristo, mas foi por mim que Ele morreu. Eu quero ver Cristo, mas foi por mim que Ele morreu. Eu quero ver Cristo, mas foi por mim que Ele morreu. Eu quero ver Cristo, mas foi por mim que Ele morreu. Eu quero ver Cristo, mas foi por mim que Ele morreu.